Não, 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 desse jeito você vai atingir a região errada da coluna. Como você pode perceber, não é tão simples localizar a região correta da coluna do paciente para fazer o ajuste. E se você atinge a região errada, você pode lesionar o seu paciente. Eu sou Baruque Magno, crioplaxista, e hoje eu vou te mostrar como você localizar três regiões da coluna utilizando a perna do paciente. A região torácica, região lombar e região sacra. Vou te mostrar agora passo a passo como fazer. A perna inferior do paciente serve como escala e a perna superior como medidor. Quanto mais suspende a perna, mais baixa a região da coluna você vai atingir. Quanto mais desce a perna, mais alta a região da coluna você vai localizar. Então, aqui por exemplo, você vai atingir a região torácica superior. Medindo assim, na posição do braço, no meio da perna, seguindo até o cotovelo, você vai atingir a região torácica superior. Suspendendo a perna mais um pouquinho, você vai atingir a região torácica inferior. Ó, aqui. Tá certo? E assim por diante. Suspendendo mais a perna superior, que é a medida, colocando aqui na região palplita do joelho, você vai atingir toda a região lombar do paciente. Aqui, região lombar. Suspendendo mais um pouquinho, você atinge a região sacra. Tá ok? Então, a perna serve como uma escala. Assim, dessa maneira, o jeito que você coloca a perna influencia muito para você atingir a região correta da coluna do paciente e fazer o ajuste com segurança, sem lesionar o mesmo. Tá ok? Então, dê seu like, curta e compartilhe. Tá certo? Porque quando você faz isso, a plataforma entende que é um assunto relevante. Foi bom para você, vai ser bom para outras pessoas. Até o próximo vídeo.